Olá a todos, quem fala é Marcos Boldrini, sejam aqui bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero comentar por que esta guerra na Ucrânia pode ter o potencial de aproximar a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa. E isso tem a ver com a postura das duas igrejas, principalmente a Russa, em torno dessa guerra aqui. Eu falei já em outros vídeos que o Papa Francisco visitou pessoalmente, numa atitude inesperada, inédita, talvez, visitou pessoalmente a Embaixada Russa na Santa Sé para falar sobre o conflito, certo? E que a Igreja Greco-Católica na Ucrânia está de portas abertas, atuando pessoalmente com a exposição pessoal do bispo e também dos sacerdotes para ajudar as pessoas, recebendo apoio direto do próprio Papa, ok? E a Igreja Russa, por outro lado, ela está numa situação bem mais delicada do que a Igreja Católica, porque ela tem uma relação muito próxima com o Kremlin. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que o Estado Russo, junto com os oligarcas, que são associados ao governo russo, né? Eles são os grandes patrocinadores da Igreja Ortodoxa na Rússia. Então, depois do período comunista, em que foram destruídos vários monastérios, igrejas, fechados seminários, esse pessoal financiou, e a política de Estado também dirigiu a reconstrução desses monumentos, dessas igrejas, reabriram vários locais que estavam fechados antes. Então, eles são como que padrinhos da Igreja Russa. E também a expansão da Igreja Ortodoxa Russa no exterior. Existe um ramo estrangeiro que se uniu à Igreja Russa, não totalmente, mas se uniu. Então, há muitas propriedades fora das fronteiras do país, que pertencem à Igreja originalmente, e também propriedades de exilados da Revolução de 1917. O Estado tem buscado trazer de volta para a jurisdição do Pato Arcado de Moscou essas propriedades. E o Kirill é, notoriamente, um apoiador do Putin. É alguém que está ajudando a legitimar a ordem na Rússia através do Estado. Então, quer dizer, a ideia da Rússia Ortodoxa, do resgate dos chamados valores tradicionais, a Igreja Ortodoxa entra como esse suporte de legitimidade do poder do Kremlin, mas também como uma organizadora da sociedade russa, com todos os seus trabalhos, como tem também no mundo católico, certo? Acontece que, com a guerra, muitas vozes se voltaram contra o conflito, vozes do mundo ortodoxo. O Patearca de Atenas, o Patearca de Constantinopla, se não me engano também os ortodoxos na Finlândia, não me recordo exatamente quem foi o que comentou, o Metropolita da Igreja Ortodoxa na América, que é uma igreja independente, alguns nomeando diretamente a Rússia como agressora, o Patearca de Jerusalém, de forma mais neutra, por assim dizer, mas falando da guerra, lamentando as mortes dos civis, e a Igreja Ortodoxa russa, na figura do Kirill, ficou, eu diria assim, pisando em ovos, ficou mais neutra. Por quê? Porque ela não pode confrontar diretamente o agressor, que é o governo russo. Então, na guerra, é claro que os dois lados não são puramente, um é totalmente santo ou totalmente culpado. As causas da guerra são bem mais complicadas do que meramente uma ambição da Rússia, tem a questão da OTAN, tem o histórico da Ucrânia em relação aos russos e os soviéticos que querem se distanciar do poder do Kremlin e assim por diante. Então, isso tudo se combina de forma muito complicada e que fez estourar essa guerra aí. Mas veja bem o que o Kirill falou sobre o conflito. Ele demorou um pouco para se pronunciar. Ele não falou em guerra, não falou em invasão, muito menos apontou o culpado pelo conflito, aquele que invadiu a Ucrânia. Mas falou de eventos que estão acontecendo. Uma alusão muito, muito vaga à guerra. E também disse o seguinte, aqui abrindo aspas, tem aqui o comentário dele nessa declaração que é para os fiéis e também membros da igreja. Abre aspas, Peço a todas as partes do conflito a fazer todo o possível para que evitem vítimas civis. Fecha aspas. Quem lê isso daqui parece que é, as duas forças estão combatendo de igual para igual, como se a Rússia e a Ucrânia estivessem brigando em um terceiro território, como se fossem posições morais equivalentes. Realmente não são. Nós sabemos muito bem disso. A gente pode muito bem desconfiar da grande mídia, mas vendo pela internet tem muitos vídeos do que está acontecendo na Ucrânia. A gente sabe quem é o agressor. E acontece que essa postura, digamos, vamos colocar assim, entre aspas, excessivamente neutra do Kirill, ela foi obviamente lida com uma postura pró-Rússia, ou veladamente pró-Rússia, porque numa situação tão evidente de guerra e de agressão de um país ao outro, se neutralizar nesse caso, se colocar de forma neutra, melhor dizendo, acaba favorecendo o lado agressor. Mesmo que tu não queira. Por outro lado, o metropolita da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patercado de Moscou, ou seja, a jurisdição de Moscou, do Patercado de Moscou na Ucrânia, que é o metropolita Onufre, foi bem mais direto na condenação da guerra, do nome aos bois, culpou a Rússia abertamente. Ele fala, por exemplo, que a Rússia começou uma operação militar contra a Ucrânia. Pediu a Deus que defendesse a integridade e a soberania do país. Pediu orações pelo exército, que deu todo apoio, apoio explícito aos soldados ucranianos, que Deus abençoasse os soldados ucranianos. E apelou para o presidente da Rússia, abertamente, apelou ao presidente da Rússia, o Putin, para que acabasse com o que ele chamou de guerra fratricida. Ou seja, tem uma posição dentro da Ucrânia do metropolita que vai praticamente em uma direção contrária do Kirill. E tem também sacerdotes, falando abertamente, publicamente, sacerdotes russos, não é sacerdote de outras igrejas, ortodoxos russos, dizendo que não estão mais nomeando o Kirill na Divina Liturgia Ortodoxa. Teve um sacerdote que falou isso publicamente, se dirigiu aos demais fiéis e sacerdotes que redassem pelo povo. E um outro grupo de sacerdotes, falou também publicamente, condenou abertamente a atitude do Kirill dessa suposta neutralidade, quer dizer, na verdade, uma posição pró-Rússia. Porque não é possível ser moralmente neutro nisso. E a questão religiosa tem, necessariamente, uma posição moral, ou pelo menos uma implicação moral nas atitudes, assim por um lastro ético, e, portanto, uma atitude moral, naquilo que se faz no mundo religioso. E é tudo muito simbólico também. Inclusive, esses padres disseram o seguinte, que o Kirill é para eles como um padre, perdão, como um pai, como um pai amoroso, mas que, nas palavras deles, ele se tornou pior do que um padrasto, e que Deus será o juiz do patriarca. Conclusão da história. Parece que há... Parece não, existe uma tensão dentro da igreja ortodoxa russa. Esse metropolita onufrele, ele é de origem ucraniana. E há um problema também, porque nas repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, que eram as províncias separatistas da Ucrânia, que agora a Rússia reconheceu como independentes, tem dois batalhões, um deles é chamado, se não me engano, Exército Ortodoxo Russo, ou Batalhão Ortodoxo Russo, que oprime ostensivamente toda e qualquer atividade religiosa, mesmo de cristãos, que não sejam da Igreja Ortodoxa Russa. Ou seja, se a pessoa é da Igreja Ortodoxa, esse lá do Patercado de Kiev, que inclusive o próprio Patercado de Moscou não reconhece, se estiver fazendo uma reunião em casa, ela pode ser punida, reprimida e presa por essa atividade religiosa. Eles querem como que purificar o território. Católicos, inclusive, já mataram também alguns protestantes, tem casos nesse tipo, certo? O que é extremamente preocupante, porque a Rússia está dando poder a grupos que, na verdade, servem mais ao poder do Estado que da própria Igreja. E, ademais, com a Igreja, com a Ucrânia em guerra, nós não podemos esquecer que tem uma grande população ortodoxa russa na Ucrânia, bem como também uma grande população greco-católica, portanto, ligada ao Papa, à Igreja Católica. E, tanto o Kirill quanto o Francisco estão, obviamente, preocupados com a situação, porque o Kirill, se ele tivesse uma postura abertamente crítica ao Kremlin, como disse o cidadão Meusbois, ele certamente teria que bater de frente com o seu grande patrocinador e também promotor pelo mundo. E a história do patriarca é até um pouco mais complicada. Quando se abriu aí os arquivos de Moscou, tem aqui o chamado Arquivo Mitrokin, que é esse livro aqui, que eu tenho aqui em inglês, ele mostra que o Kirill, documentado isso, ele foi agente da KGB. Então, eu não sei de que forma hoje ele está comprometido com o Estado, com o seu vínculo que ele tem, com o serviço secreto, se não tem, enfim, se é oficial, se não é, eu não sei, né? Mas isso mostra que ele tem um serviço de longa data para o Estado russo, certo? Veja bem, não estou dizendo aqui que ele não é legítimo, que ele não é um líder religioso legítimo, não é isso que eu estou levando em questão aqui. Não posso julgar esse tema, porque isso implica questões doutrinárias, teológicas e históricas que eu não conheço, certo? O que eu quero dizer aqui é que ele tem um compromisso de longo prazo com o Estado russo e que isso o associa ao poder do Estado e que separar do Estado é difícil. Porém, porém, a guerra pode forçá-lo a isto, como mostra a manifestação do Onufre e de alguns bispos, pelo menos aqueles que eu tomei conhecimento até agora. Com o aprofundamento da guerra, pode haver uma maior tensão, uma pressão interna da Igreja Ortodoxa russa para que o patriarca seja forçado a se posicionar contra o conflito e acusar, ou pelo menos apontar, quem está fazendo o que está fazendo. Porque a palavra de um líder religioso como um patriarca no mundo ortodoxo, guardadas as proporções, é mais ou menos como a do Papa no mundo católico. Tem grande repercussão e os bispos e sacerdotes devem obediência ou pelo menos uma obediência formal à liderança. Com o aprofundar da guerra, e Deus me perdoe que isso não aconteça, se ela se alastrar para outros lugares do mundo, isso vai fazer com que a Igreja Russa se veja necessitada de se deslocar do Kremlin e aí ela ficaria como, digamos, órfão numa situação de crise. E poderia encontrar na Igreja Católica uma parceira legítima para interesses comuns, que seria, no caso, parar com o conflito, e também para ter uma agenda comum no sentido de defender os seus fiéis no fogo cruzado. A começar pela própria Igreja, os bispos e sacerdotes ortodoxos, os russos, católicos e demais religiosos também, bem como também os fiéis e a população ucraniana em si, que é muito complexa, mista. Como eu falei, tem ortodoxos de vários tipos, principalmente ucranianos e russos, tem greco-católicos, tem católicos latinos, tem protestantes, tem judeus, muçulmanos. Quer dizer, a guerra pode, e aí eu faço aqui um esforço de imaginação, aproximar o Papa e o patriarca e buscar nos dois, que os dois busquem uma coordenação de ação contra o conflito e ajuda no povo, tanto das suas ovelhas, por assim dizer, como também no povo ucraniano como um todo. Tem aquela profecia de Garabandal, que eu já citei aqui, de que um dia o Papa irá a Moscou. Nossa Senhora fala na mensagem que o Papa vai a Moscou, não é a Rússia, é a capital da Rússia. Vai que um dia, se a guerra se alastrar ou for mais adiante, o Papa não vá lá tentar negociar uma paz, começar com a patriarca. Não sabemos, estou fazendo aqui um exercício de imaginação, como, por exemplo, de um escritor de ficção. Então nós temos que rezar, obviamente, pelo fim do conflito, já para ontem, e que haja uma aproximação de ortodoxos russos e católicos, ortodoxos em geral, para que encontrem uma forma de se unir, não só contra a guerra, mas também de caminhar juntos para que os dois mundos, o mundo da civilização ortodoxa russa, como alguns chamam, e o mundo ocidental, caminhem juntos. porque essa união pode ser a base para o futuro para se evitar muitos conflitos entre os dois lados, porque é um histórico longo, desde pelo menos a Primeira Guerra Mundial, estou falando aqui do século XX, de conflitos praticamente contínuos entre a Rússia e o mundo ocidental. Então rezemos aí pela intercessão de Santa Olga, São Dandemir, Nossa Senhora de Fátima, para que tudo isso se concretize desde já. Certo? Então muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima.